E aí galera, firmeza com Amaro Bigode trazendo mais um vídeo de TVZ Battle for Neighborville Hoje a gente tem um vídeo com muitas novidades Na verdade tem tanta novidade que foi vazada do novo TVZ Que não vai dar pra colocar tudo nesse vídeo aqui Esse vídeo aqui vai focar em apenas um assunto Que são novos personagens Sim, eu falei no plural e não apenas no singular Me referindo por exemplo ao mago que a gente já trouxe aqui Sim, temos informações de possíveis novos personagens dentro do jogo E há fortes indícios de que o mago virá acompanhado de uma planta E a gente já tem indícios de que planta é essa Então antes de mais nada eu agradeço a quem me mostrou a origem A fonte desse vazamento que foi o Matheus Soares Outras pessoas também comentaram comigo como o Obu lá no Twitter E o Funtime Gamer também no Twitter A fonte desse vazamento é do NM Gaming Ele fez junto com outra pessoa que se chama VAM Beleza? Então dados os créditos aqui Eu peço pra que você já deixe o seu like Pra não esquecer do like até o final do vídeo Porque esse vídeo vai merecer Então já vai deixando o like, beleza? Tem muita coisa bacana que a gente vai conferir Então sem mais enrolação Bora pro vídeo Primeiramente a gente tem novas informações sobre o funcionamento do mago Lembram-se que eu trouxe um vídeo falando dele De algumas possíveis habilidades E uma das habilidades se chamava Join Ou seja, se juntar Então parece que essa habilidade Realmente você faz o seu personagem grudar nos outros zumbis Ele vai acompanhando Mais ou menos, talvez, como a Mercy faz no Overwatch E quando ele está com esse Join ativado Ele pode curar Então ele vai ser um healer Vai ter uma coisa de suporte Acredita-se que é tipo uma função parecida com o Bolota Que na hora que monta num carvalho Ele consegue curar o carvalho Nesse caso o mago curaria qualquer zumbi E ele também tem uma espécie de evocação Que é tipo o do Bolota O Bolota quando está fazendo aquela evocação Para se transformar num carvalho Ela se chama em inglês de Channeling Ou seja, canalização A tradução direta O mago também tem um Channeling E a gente ainda não sabe do que se trata Fora isso a gente tem imagens novas Mais próximas, mais detalhadas Do mago com a animação dele parado Cara, está muito bonitinho Está muito legal esse mago Com a bolinha do Dragon Ball ali Está muito louca Essas descobertas estão sendo feitas Através dessas atualizações recentes do PVZ Então indica que são coisas realmente Que eles estão atualizando dentro do jogo E o que eles fizeram também Duas imagens que vocês estão vendo aí Que são aquelas imagens meio inclinadas Seriam as imagens de dois novos personagens Vocês podem ver que uma é do mago Então talvez essa seja a imagem Na tela de seleção de personagens Que o mago vai ter E a outra é uma imagem verde Com a letra L Certo? Verde A gente já pode pensar que pode ser uma planta Ok? Mas mexendo mais nos arquivos Os caras descobriram Que L é de Lettuce Ou seja, em português Alface Mas não é qualquer alface É um Ice Lettuce Ou seja, um alface de gelo E também eu não sei se está relacionado nos arquivos Ou foi uma sugestão De ser o alfaceberg Que a gente tem no PVZ2 Eu acredito que no PVZ1 ele não tenha Não lembro se existe no PVZ1 Mas eu sei que tem no PVZ2 de celular Aquele de Tower Defense Então vai ser um personagem inspirado Talvez no alfaceberg E aí confirmando Mais uma vez Aquilo que eu falei sobre As variantes do jogo O jogo não tem variantes Dentro das suas classes Mas possivelmente Esses novos personagens Que a gente vai ter Estão trabalhando Elementos em cada classe Por exemplo A patinadora elétrica O próprio nome dela Já sugere Que ela seja Uma personagem elétrica Assim como O Boca de Dragão É um personagem Flamejante O nosso alface Aqui vai trabalhar Com o gelo Não sei se vai ter Um personagem De zumbi De gelo No futuro Mas Essa é a ideia Do pessoal da PopCap Para o PVZ BFM Não temos variantes Mas os elementos Estão presentes Em determinadas classes Tá Mas quando que vai chegar Esses novos personagens Muitas pessoas Andam me perguntando Principalmente Depois da chegada De um novo mapa Né Que foi a Reserva Gosma Bom Há indícios Que esses personagens Cheguem em Fevereiro E tem tudo a ver Fevereiro Está ali Não no alface Talvez seja O pico de inverno No hemisfério norte Né Porque A gente tem que ter A consciência De que As empresas De jogos São norte-americanas São Trabalham no São canadenses São europeias Então Eles vão fazer Conforme A cultura deles O ambiente deles Então Para quem mora No hemisfério norte Do planeta Lembrando né A terra é redonda É É inverno Em fevereiro Aqui no Brasil A gente vai estar No verão Mas lá É inverno Então A chegada De um personagem De gelo Combina muito Com esta época Entre Janeiro Fevereiro E março Que é o inverno No hemisfério norte E pra gente Aqui é o verão Na verdade Começa no dia Por volta do dia 20 Dia 21 De dezembro O verão aqui E o inverno lá E vai até O final de março Então é muito forte Que esses personagens Cheguem nesse período Entre janeiro E março Bom Calma galera Já sei que vocês querem saber Agora dos próximos personagens O que eles estão planejando Esse data mining Que foi feito Também revelou Possíveis Novos Personagens Lembrando Não é nada Confirmado E Também Nem o mago E nem Alfaceberg Podem ser confirmados A 100% Mas Cara Tá bem na cara Principalmente o mago Que temos modelo 3D dele Mas vamos lá Os nomes seguintes Foram Encontrados Nos arquivos Cabbage Ice Plant Seria o Ice Letters Que a gente já falou Berry Brigade Squash Minigar Wizard Toxic Zombie E Brown Cold Bom Vamos lá Vamos traduzir esses nomes Os 4 primeiros nomes Seriam para as plantas E os 4 outros Para os zumbis Vocês vão ver Pela tradução Caso você não saiba Qual o significado Dessas palavras Em inglês Cabbage Seria um repolho Ice Plant Seria a própria Ice Letters Que a gente já falou Aqui Berry Brigade Seria algo relacionado A tipo Strawberry Que é um morango Então tá relacionado A frutas A frutas do tipo Morango Blueberry Que a tradução é Mirtilo Então tá relacionado A plantas também Squash Seria abóbora Aí fica a questão Poxa Mas a gente já tem Um squash A gente vai ter Um personagem squash Vocês vão ver Pela parte dos zumbis Que eles estão tentando Fazer uma coisa Meio parecida Com o tronco flamejante Do GW2 Pegando um zumbi Que é um zumbi Ou uma planta Que é chefona E talvez transformando Em um novo personagem Num tamanho menor Adequado ao jogo Por exemplo O primeiro ali Mini Garg O que é Mini Garg? Mini Gargantuar Ou seja Um mini devorador Pode ser que seja Um novo tanque Para os zumbis Wizard Que é o mago A gente já sabe Já falou bastante Toxic Zombie Que aí vai ao encontro Do que eu estava falando Sobre classes Então teríamos Uma classe tóxica Para os zumbis A carnívora Para as plantas É mais ou menos Tóxica Tóxica Ela tem uma habilidade Tóxica O curioso Desse Toxic Zombie Que já temos Alguns dados Ali dentro do jogo Que diz que A arma primária dele É carregável Você carrega por um tempo E está sendo chamado De Rifle Agulha Eu me preocupo Um pouco com isso Se ele vai ser Um novo sniper Poxa A gente já tem o pirata Que é um sniper E já tem Um herói dos anos 80 Que já é meio que Um sniper Um franco atirador Apesar de ser Um personagem de ataque Mas ele funciona Mais ou menos Como um franco atirador Então se a gente tiver Mais um nos zumbis Eu acho meio Estranho E o Brown Code Que é bem mais curioso Ainda que Ele é O casaco marrom É o nome Dos casacos marrom Os personagens evocáveis Que a gente Os mais fraquinhos Mesmo que a gente coloca Dentro do jogo Na parte dos zumbis Então ele seria Transformado Em um personagem jogável Como que seria A habilidade desse cara Fica meio curioso Bom galera Então são esses São oito personagens Para chegar no jogo Segundo esse vazamento Não dá pra saber Se todos são Realmente Coisas que vão ser lançadas Coisas que vão ser Modificadas Daqui um tempo Né As vezes A gente já tem Fortes indícios Que o mago E a alfaceberg Podem chegar em breve Mas Os outros A gente Pode ser tudo mudado Pode ser Tipo em vez de ter Uma abóbora Seja outro personagem Entendeu Pode mudar Muita coisa Mas É isso Que foi encontrado Dentro do jogo Oito personagens Eu quero ver A opinião de vocês Aí no comentário Quero ver O que que vocês acham Como que funcionaria Cada um desses personagens Eu sei que vocês gostam De teorizar A habilidade tal Com tanto de dano Tal Mas não precisa ser Tão detalhado Comentem como vocês acham Que podem funcionar Esses personagens Lembrando Não é nada 100% confirmado E nem sabemos Se eles forem lançados Quando que serão lançados Se fosse para chutar Eu chutaria Que eles serão lançados De 3 em 3 meses Porque fazendo assim A gente teria um lançamento Em fevereiro Um outro Em maio Um outro Em agosto E o outro Lá para novembro Do ano que vem Então seria distribuído Em 3 em 3 meses Durante o ano inteiro Assim Lógico Vai lançar um personagem Para os zumbis Lança um Para as plantas Junto Não faz sentido Um time ficar Com mais personagens Que o outro Eu acredito Se eu fosse chutar Que vai ser assim De 3 em 3 meses Então Quero ver a opinião De vocês aí Nos comentários E não esqueçam De deixar o like Confirmar o like Que eu pedi para vocês Lá no começo do vídeo Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo Fui